Os dados são da PNAD contínua do IBGE. No Piauí, 4,6% da população tem deficiência visual, dificuldade para enxergar mesmo com óculos. O percentual é um dos maiores do Nordeste. Com base nisso, nós esse ano já lançamos um projeto chamado Projeto Viver, que nós iniciamos aqui em Teresina com a equipe em parceria com a Universidade Federal do Piauí, onde nós estamos atendendo aproximadamente 5 mil pessoas, entre crianças e adolescentes, com o objetivo de a gente detectar de forma precocemente se alguma dessas pessoas possa vir a ter algum problema de visão e assim a gente poder dar os encaminhamentos necessários para que essas pessoas não venham a ter perca de visão. 3,9% da população tem deficiência de locomoção no Piauí, pessoas com dificuldades para andar ou subir de escada. 1,6% tem dificuldades para ouvir, mesmo com aparelho auditivo. Esse é o segundo maior índice do país. Ainda segundo o IBGE, o percentual de pessoas com algum tipo de deficiência no Piauí é de 10,8%. É o terceiro maior do Brasil, superado por Sergipe e Ceará. Essa pesquisa é um retrato do momento em que nós precisamos ampliar e melhorar as políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência no país e no Piauí. No Piauí, uma a cada quatro pessoas com algum tipo de deficiência tenta ser incluída no mercado de trabalho formal, mas na maioria dos casos eles não conseguem porque há muitas barreiras. E eles partem para a informalidade. No Estado, de acordo com o IBGE, o percentual é superior a 73%. É o segundo maior índice do Brasil. Há também outro problema, o acesso à educação. No Estado, 37,3% da população com algum tipo de deficiência tem dificuldades para ler ou escrever. Nós temos que melhorar, por exemplo, a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Nós temos que melhorar, por exemplo, a qualidade educacional dessas pessoas, diminuindo o analfabetismo, porque a partir do momento em que a gente diminui esse número de analfabetismo dessas pessoas, nós vamos estar tendo mais pessoas capacitadas e mais pessoas incluídas no mercado de trabalho. No Brasil, 8,9% da população tem algum tipo de deficiência. São 18 milhões e 600 mil pessoas. A gente vem lutando dia a dia, entidades, Ministério Público, mas se a gente não puder contar com a conscientização da sociedade no que diz respeito a respeitar os nossos espaços, a gente nunca vai ter uma cidade mais inclusiva, um Estado inclusivo, um país inclusivo, se a sociedade não respeitar os nossos espaços.